Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim ensinar uma versão de um Sprite zero açúcar para você que é diabético e que escreve para mim aqui nos comentários que é viciado em refrigerante. Eu vou ensinar uma versão mais saudável do que esses refrigerantes zero que a gente compra por aí, alguns com corantes e todos com adoçantes artificiais. E uma dúvida que eu sei que vocês têm é sobre a água com gás. Ela faz mal para a saúde? No meu ponto de vista, tudo depende. Depende da quantidade que você ingere, depende da frequência, como que você faz uso dessa água com gás. Se for um uso esporádico, quando você vai a uma festa, num final de semana, que você faz o que nós vamos fazer aqui agora, colocando uma fruta mais natural, colocando um adoçante mais natural, evitando o açúcar do refrigerante tradicional, evitando os corantes dos refrigerantes que são prejudiciais para nossa saúde, a água com gás acaba sendo bem mais interessante. Porque a água com gás, naturalmente, ela é mais ácida. A gente tem as águas com gás que são artificiais e a gente também consegue achar águas naturalmente de fontes gaseificadas. Como essa marca aqui, ó, São Lourenço. Ela é uma água naturalmente gaseificada, ó, direto de fonte naturalmente gasosa. Já essa água aqui, essa marca Cristal que eu tenho aqui, ela é uma água mineral natural com gás. Só que lá no rótulo a gente vê que ela foi artificialmente gaseificada. Eles adicionaram um gás carbônico em uma água natural, que não tem gás. Explicando a escala de pH para vocês entenderem o que é uma água mais ácida, a escala de pH ela vai de zero a 14, sendo que 7 é pH neutro. Acima de 7 a gente tem uma água mais alcalina, um pH mais básico. Abaixo de 7 a gente já vai ter uma água mais ácida. Quanto menor for o número abaixo de 7, mais ácida é essa água. Quanto maior acima de 7, mais alcalina é essa água. Alguns estudos já mostram que o nosso corpo se beneficia com águas levemente alcalinas. pH entre 8, 9. Se a gente for analisar o pH dessa água São Lourenço, que consta no rótulo, ela tem um pH de 5,63. Ou seja, levemente ácido. Já essa água artificialmente gaseificada, ela tem um pH a 25 graus de 7,32. Comparando os dois rótulos, essa água é mais ácida do que essa. Por que isso? Porque também eles adicionam aqui minerais. Isso faz com que o pH da água suba, ficando mais alcalino. Comparando essas duas águas com gás ao refrigerante, o refrigerante é ainda mais ácido. Depende da marca, depende do tipo de refrigerante. A acidez do refrigerante vai entre 2,5 e 3. Além de muitos terem açúcar, porantes e adoçantes artificiais quando são na versão zero. Então a água com gás, pelo fato dela ser mais ácida naturalmente, ela não é interessante para a gente utilizar no lugar da água comum. Principalmente se você tem queixas, como um trato digestivo mais sensível, se você sente que tem muitos gases, estufamento abdominal. Agora, se você é uma pessoa que é viciada em refrigerante, quer ir melhorando esse hábito e não quer cortar de uma vez, eu vou te ensinar essa versão de um Sprite, que eu vou utilizar um adoçante mais natural. Vou utilizar a água com gás, que querendo ou não, é bem menos ácida do que o refrigerante, se a gente for comparar. E também vou saborizar esse refrigerante com fruta, fruta de verdade, vitamina C, antioxidantes. Ao contrário dos refrigerantes, são todos saborizados artificialmente. Então muito fácil essa receita, serve para diabéticos, servem para aquelas pessoas que estão viciadas aí. Eu peguei um limão grande, vou espremer esse limão, ele está com bastante suco. É importante ter bastante suco, para você ter gosto mesmo de Sprite. Uma coisa que eu esqueci de falar, como a água com gás, ela é naturalmente mais ácida, ela é bem interessante naqueles momentos de um churrasco, no momento que você vai comer mais proteína, que você sente que a digestão de proteínas é mais difícil, ou que você comer um pouco a mais de proteínas, que a digestão já fica ali mais difícil, a água com gás ali, naqueles intervalos do churrasco, vai te ajudar a digerir melhor, porque ela é ácida. Por isso que tudo depende, depende do seu objetivo. Aqui eu vou utilizar duas medidas desse adoçante, Stévia 100%. Eu quero a bebida mais docinha, esse adoçante adoça muito. Cada colherinha dessa daqui, equivale ao poder adoçante de uma colher de sopa de açúcar. E vocês devem estar falando que a Stévia vai deixar o gosto do refrigerante ruim. Esse adoçante não. Eu gosto demais dele, porque pouco adoça, e ele não deixa gosto residual amargo na receita. Serve inclusive para fazer receitas que vão ao forno. E eu deixo aqui no descritivo, caso você se interesse. Vou misturar o adoçante. Agora a gente vem com a água com gás, bem gelado. Olha isso, cor de Sprite. Vamos provar. É Sprite. Simplesmente deliciosa essa receita, super refrescante. E você vai ser feliz na sua festinha, no seu churrasco, no seu final de semana. Vai manter a glicemia, vai manter a saúde. E se vocês desejam mais receitas como essa daqui, simples de fazer, todas low-carb, sem glúten e sem leite, eu deixo o link no descritivo do meu e-book Show Diabetes. São 50 receitas para controlar a glicemia. Ui, delícia. Apenas passa.